Transmitir COD, é isso? Tá rolando o COD, né? Marcações, COD, CAL Off-Duty, Modern Warfare Eu, eu, não sei o que eu vou jogar Temos aqui, né? O jogo Oxê Eu, eu não tô vendo Eu acho que eu vou jogar campanha Porque eu não quero passar vergonha no No Multiplayer que eu sou 0,99 de ratio Graças a Deus Graças a Deus Mas temos aqui, ó Deixa eu mostrar aqui as minhas As minhas armas Essa arma é um lixo, essa arma eu não peguei ainda É outro lixo, essa aqui eu liberei agora Não tenho É que, tipo, engraçado Porque, tipo, você libera uma arma E você depois, tipo Não joga com ela nunca mais É que, tipo, você tem que Jindar os Os attachments E quais que eu grindei Que eu liberei tudo A M4 A AK-47 Que é, tipo, OP pra caralho A AK-74 Quem mais? Essa bosta aqui Que é a G3, né? Ela é, tipo, um gosto adquirido Mas ela é uma merda E a MP4 MP7, na verdade E, tipo Fala Ih, tá E é isso Tipo, essas são as armas Que eu Que eu joguei bastante Sniper eu nem toco, né? Porque, pelo amor de Deus É, mas é Eu vou Jogar a campanha 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 Caraca, não tem a campanha instalada? Tem, tem a P nojenta Que é, boa Eu tava, eu tava pra, 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 pra Melhorar ela Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ver Aqui Eu tava jogando com ela Só que o problema é que ela tem Trinta níveis E, puta que pariu Demora demais Demais Pra, pra, pra Coisar Pra upar Bom, já que Eu não vou conseguir jogar O multiplayer É bem caro O, 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 o Singleplayer Eu vou jogar um Bootyplayer, né? Então vai ser Uma desgraça Só um minutinho Deixa no banheiro Daqui a pouco Daqui a pouco Obrigado. Alô. Voltei. A gente já sabe que o Vasco é o primeiro que é baixado. Que mentira. O Vascão vai contratar o Cristiano Ronaldo. Adicionou no Curitiba. Esqueci que eles não ca... É. Cuiabá. O Curitiba não caiu, né? Bom, deixa eu... E eu jogo de mouse no Xbox, tá? Só pra deixar bem claro. Porque eu não sou... Eu não sou... Eu não sou gamer de controle, pelo amor de Deus. Nada contra, que eu sou ruim mesmo. Eu não sei com que arma eu vou jogar. Só porque você falou, Igor, eu vou meter o... Eu vou colocar a P90 aqui. É que eu tô upando duas... Duas SMG. Essa daqui e outra. O pai voltou. Ahn... Eu vou tentar... Vamos apagar esse troço? Óbvio, tá aí? Set Game Wave em cima... Calma, eu tava... Fui mijar, porra. Calma. Ahn... Volta. Como é que apaga essa bosta? Delete. Eu deletei a... Fala, o que que é? Eu deletei a classe errada. Eu tô querendo upar essa arma faz tempo, então vamos ver. Eu deletei a classe errada. Mas é basicamente essa daqui, se não me engano. Bom, vamos ver. Foda-se. Jogar FPS em controle até hoje... É, mano, é que tem o... Tem o... Tem o aim assist, né? Ajuda. Marcelo, aquele negócio de... 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 Como é que é? De put lag? Cara, se tiver... É... Pô, velho. Sério. Cara, é COD, né, velho? Tem horas que é muito legal e tem horas que, tipo... Tô com vontade de, tipo, de... Jogar na... Jogar na... Janela. Mas é legal, né? O jogo é bom. O jogo é legal. Meu Deus, eu preciso só baixar isso daqui. Ahn... Fica com essa arma aqui. Ahn... Os meus... Os meus... Mano, sério. Tem que consertar esse jogo, velho. Todos os meus keybinds foram pro saco. Toda vez que eu entro. É assim. Toda vez que eu entro é assim. Eu vou lá e tomo no cu e vou perder. Vou tomar um monte de bala, hein? Tô com vontade. Você deve ficar maluco. É que ele tá... Tipo, tá meio bugado esse jogo aí, né? Poder tá bugado no console, mano. O jogo no console, normalmente, não é... Cagado. No PC a gente tá acostumado já, né? Não sei aonde. Só se for o Pro. O que foi o Pro? O que foi o Pro? Ah, então o cara lá na frente. Sério, eu treino num jogo que dá meio bosta, hein? Vou tomar no cu daqui a pouco, vou morrer, porque eu vou reclamar. Então pra deixar bem claro, eu quito do jogo sem vergonha nenhuma, porque se eu não quitar eu paro de jogar, porque eu fico maluco de vez em quando. Nossa, sério que isso... Meu deus, cara, tava recarregando, não tava camperando desse jeito. Arquidesc top? Mas o pro? O que? 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 Dá paraiv 힘 para. Só para saber qual o abanço? Não, tem sim. Oi! Não, tem sim. Estou com um suppressor. Tem um cara olhando pra mim. Cadê os cara? Tem um cara olhando pra mim. Tem um cara olhando pra mim. Opa! Meu Deus! Meu Deus! Caraca, meu time é bom, hein? Eu não sou maluco de tentar, tipo, dar challenge nos caras que estão realmente jogando a long range, né? Filha da puta, tinha que ter uma... tinha que aparecer uma shotgun, né? Tava bom demais, pra ser verdade. Puro. Os caras não aparecem, velho, os caras não querem. Sério, tipo, o meu time tá campeando aqui dentro e o outro time tá campeando lá fora. Legal. Olha onde o cara tá. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! É isso, né? Não vou dar cara aqui, né? Não vou dar cara aqui, né? Não vou dar cara aqui, né? Vamos lá. Legal. Grande jogo. Ok Ele destrói qualquer projétil perto de você E quando eu falo projétil é tipo granada Uma performance sólida de tipo 9 barra 8 Se eu fico positivo tá bom demais Tem vezes que eu jogo bem Tem vezes que eu jogo bem Mas é isso, essa arma é muito boa Essa aqui é MPX Isso aqui tipo Colocaram como Basp Essa arma é tipo um horror Eu tô upando ela, mas ela é um horror Tipo, ela é um horror Essa aqui é a Scarelli Scarelli E Que mais Eu não joguei Não joguei com ela Ainda E essa arma é uma bosta Horrível Mas porque o Igor falou aí da Pinojenta Vou colocar ela aqui Depende do mapa Depende do modo Ah, esse... não Me recuso jogando esse mapa Esse mapa é uma bosta, cara Sério Acho que é o pior mapa do jogo Tem um que tipo É ruim também Todo mundo campera Mas ainda é um pouquinho divertido Esse é só ruim Todo mundo campera O flow do mapa é tipo assim Horroroso Infelizmente eu não tenho ninguém aqui Nessa facção Que possa parecer um pouco A piromas Só tem essa mina aqui Vou colocar essa mina aqui E é isso Uma hora aparece um jogo E eu tô jogando Hardpoint Que conforme E... Como é que é o nome? Domination É, esse mapa também é complicado Mas... Vou tentar jogar de P90 Hum, o jogo já tá começado Que gostoso É, esse mapa também é Muito bem Ah Ah Eu estou com pedra! 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 O foda desse mapa é que não vai fazer absolutamente nada. Opa. Você viu, né? Esse jogo é muito frenético, cara. Sério. Que sacanagem. Opa. Vamos ver aí. Ai! Carrega essa... Isso que eu não gosto da P90. O recarrego dela é muito bosta, cara. Ah, não. Morri. Não, morri? Morri. Não, morri. Opa! Não, morri. Não, morri. Espera que eu escurei meu counter. Não, morri. Porra, morri. Legal, hein? Carrega, meu! E a foda é quando o teu time é atmanco, né? Os caras não atacam. Ele me colou com o negócio? Ih, meu anjo. Ai, caralho. Eu fui virar pra atacar de janada, tipo, ó. Capô. Oh! Carrega. Hum. Esse shock stick é engraçado porque, mano, se o cara que tacou o shock stick, tipo, aparece na tua frente, é bem capaz que ele vai morrer. Tá tomando tiro, mano. Tiro. Eu sou assim, eu sou maluco. Eu me taco mesmo, foda-se. É inteligente? Não, mas quem disse que eu sou inteligente? Opa! Opa! Vamos sério. Taca a porra da granada, mano. Legal. Não posso ficar. Porra. Porra. Bom, eu vou pro outro high point. Bom, eu vou pro outro high point. Ah! O que é isso? O que é isso? 10x11, parabéns! O que eu liberei para essa arma? Com certeza eu quero muito isso Também não Vamos ver o que vai aparecer aí O que é isso? 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 Opa, esse mapa eu gosto Não sei qual que é um jogo Eu sou seu pai Marcinho Homem nu e doido Parabéns Parabéns, tem cada nome que eu vou te contar Eu te falei outro dia lá que apareceu Vou tentar jogar com esse lixo aqui Que apareceu o... Como é que é? Passei mal Passei mal Cadê? Cadê? Deixa eu tirar isso daqui Ahn... Peraí, não bosta Bom, tudo bem Tô ativando os meus cheats Tô ativando o que é? Um chica Nude muito certo, né? Pronto Uf Ah, bosta. Caralho? Ok. Oh! Já vi que eu vou passar raiva nesse jogo. Vou pegar... Oh! Legal. Tem um cara aqui em cima, eu acho. Ah, é caríssimo aí. Ah, é caríssimo! Ah! 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 Boa, o cara me fudou. Choveu uma mina com uma shot na minha frente, cara, sério. Ai, meu mouse tá, o fio do meu mouse tá prendendo, mano. Meu Deus do céu. O jogo tá foda. Taca a porra da grana. É, eu acho que vou quitado esse jogo porque... Quero passar raiva. Taca a porra da grana. Taca a porra da grana. Taca a porra da grana. Eu acho que, ai. Cora errada, não é. Porra da grana, não é uma parte! É um cara chato com essas polras, essas flashs. É uma coisa da vida, mano. Pode tocar essas polras de flash. Outra flash! Procurei nem sei qual é o perk que evita isso. Não, não é isso que eu quero, não. Opa, boa. Cuidado essa. Outra flash! Opa! Inferno! Não tem risco! Opa! Voltando! Sério? Que a gente... Boa Ok Nossa Toma no c... Não posso ficar Nem mais um minuto com você Vai, pega essa porra Que c... Cadê esses palhaços? Vai, pega essa porra E aí 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 Caralho, ele não morreu Vacila, hein Vacila, hein E aí E aí E aí E aí E aí Põe, eu acho que eu não matei ninguém com o meu VTOL Parabéns Porra, homem nu e doido, tá de sacanagem, né mano? Tem que ser você com uma shotgun? E aí E aí E aí Ah Ah Quantos tiros eu dei? Porra, sério? Ok. Eu tentei, né? Fiquei negativaço, mas... Vamos aí, né? Ah, não. 12 barra 3. Tá tão negativo. Não, não quero um. Tô de boa. Ué, pra que que você abriu e, tipo, você não tem, ó... Será que fica muito sem noção isso daqui? Não. Eu nunca vou atirar a essa distância com essas porras, né? Ah, não, dá pra usar, sim. Dá pra usar. Ah, não. Tá hardpoint, talvez seja decente nesse mapa. Talvez. Só talvez, porque eu odeio esse mapa. As pilhas do seu controle estão fracas. Fá. Trocar. É, eu não vou meter a cara aqui, né? Pesão. Porra, esse aí é forte, hein? Caralho, o cara já tá com um skill streak? Nossa. Ai, puta. Porra. Vai, tá vendo? Meu Deus do céu. Você simplesmente toma tiro de todos os lados. Hum. Nossa, tá bugadaço o símbolo da minha arma aqui. Tem nada a ver qual é a arma que eu tô usando. Opa. Obrigado, hein, do tempo. Pode sempre. Opa. Parece um teammate atrás de mim Não atira, aí o cara aparece Meu Deus, sério Eu vi um cara ali E também não ajuda o simples fato de não conhecer o mapa direito Porque eu nunca jogo nele, que eu odeio Então E aí E aí E aí Cadê o próximo? Sério? Porra! Oei! 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 Puta que pá, eu não acredito, velho. Um sniper. Ah, legal. Ah. Oh. Oh. Caralho. Caralho. Pézão é 72, hein? Ah, mano, eu nem sabia onde eu tava, sério Tá bom Caralho, meu Deus Tá com a porra da mãe também, ó Ah, bosta Tá com a porra da mãe também, ó Ah, bosta Obrigado, teammate, você me salvou Não, não Não, não Legal. Meu Deus, cara. Legal. Olha que filha da puta! Ai ai! Agora não dá para falar nada né? Ah chega, chega! Legal! Pô negativo eu fiquei! 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 Pô negativo eu fui! Pô negativo eu fiquei! Interessante. É TBM, sério. 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 É TBM. É TBM. É TBM, sério. É TBM. 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 Ah, ok. Ah, ok. Vamos lá. Opa, que bela chuva. Mano, morreu do que? Eu morri do que, cara? Eu morri de pendo? Caralho. Só foi engraçada, viu? Vamos lá. Eu roubei aqui. Estou roubando. Eu odeio essas partidas aqui, mano. Você não consegue entender de onde as coisas estão acontecendo, saco? Você não consegue entender de onde as coisas estão acontecendo? Você não consegue entender de onde as coisas estão acontecendo? Não. Não, porra! Ganhamos! Jogo medíocre, essa arma é medíocre, cara, sério. 15, 14, que maravilha, pelo menos não fiquei negativo. Nossa! Vou tentar usar isso daqui, mas eu costumo não usar porque realmente diminui a mira, a velocidade, mas vamos ver. Fiz um da boquinha. Fiz um da boquinha. Vamos sofrer mais um pouco nessa merda de arma. Só faltam 10 níveis. Pô, o cara já tá aqui. Legal. O load dessa arma realmente é brincadeira, né? Impressionante, né, mano? Sempre que eu faço prepare, não vai dar certo. Os caras contra mim é batata. Vamos lá. Já zerou o jogo, porra? Quantas horas de jogo você tem nesse jogo, Robin? O meu mouse ficou preso no teclado. Quarenta e duas só? Quarenta e duas só? Ai, bosta, não era isso que eu queria fazer. Estão 부via. Neleza a rarca. Um e-800-2s do meu. E-800-2s do meu. O que você tem que tocar aqui? Um e-800-1s do meu. Leve-1s do meu. Que sentindo mais perto. O que você tem que tocar aqui? O que você tem que tocar aqui? Os caras contra o meu. O que você tem que tocar aqui? Ai Essa pistolinha aqui Ela é tipo De perto Filha da puta É dois tiros Meu Deus do céu Sério O cara está com 28kg Toma no cu Vai pôr na casa do caralho Parece que eu pulo Eu não pulo Caralho Todo mundo olha nas minhas costas Eu não vejo ninguém Ui 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 Agora eu fiquei perdido, cadê o próximo hardpoint? Ah, não tem como a gente pegar isso, esquece. Legal, é lá do lado. Sai não. Caralho, botei um filho da puta pra tirar nesse negócio. Caralho. Tá bom, né? Vai acabar esse jogo e chega. Esse tipo de jogo que eu não gosto de jogar nesse tipo. Eu jogo uma campanha e tal, mas... Multiplayer não. Pelo menos eu tô matando, né? Agora. Porra, sério? Vai, palhaço. Pera mesmo, foda-se. O primeiro do meu time tem trocentas mil kills e não tem um segundo na porra do... Do hardpoint. Porra de uns são bananas. Nossa. Aí não, hein? Porra toda tremendo. Ai, de novo. Mauro. Meu Deus. Sai daqui. Sai daqui. Meu Deus. Sai daqui. Impaças. Spawn assim, do Millennium. É complicado, você acha que é fácil, Robin? Se fosse fácil, qualquer um jogava, inclusive você. Definitivamente não fica o meu acerto, tá uma porra de um helicóptero. Olha lá, que maravilha. Ah, mano, agora tem um avião e um helicóptero. Meu Deus do céu. Acho que eu vou deitar aqui e esperar o jogo acabar, porque... Mano, tô deitado, parado, tô tomando tiro. Olha isso! Caralho, chega. Ah, tá aí, entendi. Tá certo, tá certo, tá certo. O corpo voando, realmente. Johnson bananas, foi quanto? Nossa, o cara fez 53 kills. Tá maluco. Fiquei quanto? 20 barra 30. Que maravilha. E olha que eu, não jogando bosta nenhuma, fui o que mais ficou na porra do hardpoint. O que significa porra nenhuma. Oi, você quer falar alguma coisa, Marcelo? Mesmo que ninguém vai entender nada. É, ele falou... Na verdade, ele teve um derrame aqui, tá? Muito obrigado pra quem assistiu, quem não assistiu vai tomar no cu e boa noite. Pronto, chega. ou... Nãoubeia. Cuidado. Eu preciso que... P England reivindicação do progresso.